Gente, eu queria saber o seguinte, nós falamos de armadilha do Irã aqui, né? Mas vocês forem olhar bem mesmo, olha, eu sempre repito essa frase, né? Eu fui comandante de tanque muitos anos, e eu sempre falei pro meu pelotão, nunca entra num lugar que você não pode sair depois, você vai morrer. Se você entrar num lugar que você não consegue sair, ali é teu fim, ali é teu tubo. Então o que acontece? O Irã sabe que se ele entrar numa guerra, os Estados Unidos estão juntos, vai ser difícil ele sair. Agora, Israel começou uma guerra em outubro de 2023, que ele parece que não sabe sair. Eu queria a opinião de vocês, vou começar pelo Mohamed agora, vai. Você acha que Israel caiu numa armadilha? Comandante, eu tenho uma conversa, não sei se você cheguei ali a mostrar quando eu tive em São Paulo, eu tenho uma conversa com o Tenente Coronel da Infantaria aqui, no sábado, naquele sábado de 8 de outubro, eu falei pra ele, Israel vai cair numa armadilha, isso estava começando a chegar as imagens do 8 de outubro, e caiu, ele não tem como sair, comandante. A gente vê, eu lhe mando às vezes alguns vídeos aqui que a gente recebe, o Hamas tem até o ATGM, acho que é um lançador ali de missos, não é o senhor professor? Sim. E como é que entrou isso agora? Porque não tinha, não tinha visto, recém, faz um mês, como é que entra isso em Gaza? Ou seja, a linha de suprimentos, os caras não conseguiram cortar uma linha de suprimentos de Gaza. Agora, eu fico imaginando assim, ó, e outra coisa, o senhor falou também da questão que a CNN falou dos batalhões, né? 24 batalhões na área. O senhor Ricardo lembrou muito bem, porque um batalhão de guerrilha não é um batalhão de infantaria, né? Às vezes o cara fala, tem um batalhão, mas um batalhão é, pode ser 200 homens. É um batalhão menos complexo, mas com impacto muito maior do que um batalhão de infantaria. Com certeza, ainda continua aquelas células de no máximo 3 a 4 homens pra atacar um mercava. Então tem sucesso, e cada vez vão se aprimorando, e vão repassando os conhecimentos pra meninos ali de 16, 17 anos, que tá se renovando a tropa. E outra coisa, comandante, vocês dois tiveram vida militar, e em algum momento das suas vidas vocês tiveram aquele clique de amadurecimento. Geralmente a gente tem ali pelos 16, 17 anos, às vezes quando serve ao exército. Imagina o amadurecimento daquelas crianças lá em Gaza com 13, 14 anos, os que perderam pai e mãe, estão ali fazendo, que nem eu ouvi várias cenas, assando o resto de tomate em cima de uma lata pra dar pros irmãos e comer. O nível de amadurecimento do menino desse, a rusticidade do menino desse, a questão da psicologia, e esse menino com AK-47, ele faz estrago em qualquer tropa especial que pisar ou botar os pés lá. Então sim, cara, eles não têm, eu não vejo saída pra Israel, é um governo errático, eu acho, comandado por fanáticos, porque eles não têm previsão do que vai acontecer daqui uma semana. É a guerra pela guerra, é só bombardeio, 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 sem objetivo, até que começa lá um ano atrás, nós vamos destruir o Hamas e resgatar os reféns. Eu falei lá atrás, do jeito que tá acontecendo, não vamos resgatar reféns nenhum, e o Hamas é indestrutível. O Hamas já tá na Jordânia, o Hamas já está na Jordânia, já tem palestinos, 70% da população da Jordânia é palestina, de origem palestina. Os caras já têm célula do Hamas na Jordânia. Todo mundo sabe. Pessoas que eram filhos de integrantes da Fatah, ou até do, ou seculares, que não se envolviam em conflito. O Hamas só cresceu, Israel jogou fermento no Hamas. Não tem saída ali, pelo menos na questão prática, não existe saída militar pra Israel. Meteu o pé ali na armadilha e não tirou mais. Eu não vejo solução pra sair. Só se fizer aquele, como o senhor mesmo fala, né? Declara a vitória e vamos embora, porque... Eu não, né? A frase imortal de Jorge Eichen. Jorge Eichen, pra mim, era um gênio. Um gênio, ele precisava ser estudado. O duro é que a maior parte das pessoas que dizem que estudam história militar por aí que a gente vê, né? A gente sabe aí que o pessoal não lê nada. Você pega o cara, quem foi Jorge Eichen, o pessoal boia. Já vi colegas nossos, inclusive, que o pessoal boia. Pô, não é assim, vocês têm que entender a lógica da guerra do Vietnã.